Salve salve produtor, Eduardo Juliato aqui, seja bem-vindo a mais uma aula Nessa aula aqui eu vou te dar 10 dicas avançadas para você dominar o Serum Dicas que vão fazer toda a diferença para você criar os seus próprios timbres do zero Dicas que vão fazer você realmente se tornar um sound designer muito mais eficiente Com esse VST aqui que é um dos melhores No final do vídeo eu tenho um convite especial para você que quer dominar o Serum Então fica até o final aí para você não perder o que eu tenho para te falar, beleza? Vamos lá então Primeira dica com o Serum A gente tem aqui então várias possibilidades de modulação com o Serum Temos os Elefos, temos os Envelopes, que são os principais Uma das coisas mais incríveis do Serum que fazem dele talvez um dos VSTs mais poderosos da atualidade É a possibilidade de modulações Eu posso modular com os meus Envelopes e com os meus LFOs praticamente qualquer parâmetro do Serum Basta eu pegar um parâmetro aqui e arrastar para outro parâmetro e pronto, ele já está sendo modulado Então com o mesmo LFO, eu posso modular o filtro, o cutoff, eu posso modular a ressonância, eu posso modular o drive, eu posso modular o level do oscilador, posso modular o detune, o phase, o random, o wave table position, eu posso modular o pitch, eu posso modular os outros osciladores aqui Posso modular também o sub, posso modular o noise, o level Então as possibilidades de modulação são praticamente infinitas com o Serum Inclusive eu posso modular aqui também os meus efeitos com o mesmo LFO ou com o mesmo envelope Então eu já tenho aqui nesse momento, você pode ver aqui 24 parâmetros sendo modulado pelo mesmo LFO Agora a dica 1 que eu quero te dar é sobre o LFO ir para trás, a modulação ir para trás e ir para frente Você pode ver aqui, eu vou retirar essa modulação e vou colocar de novo Pode ver que ela vai para trás e vai para frente Quando o parâmetro está aqui no meio, ela vai para trás e vai para frente Agora quando ele não está no meio, quando ele está em qualquer outra posição, você vai perceber que ela só vai para frente Muitas vezes é isso que a gente quer, a gente quer modulação para frente Eu quero que o parâmetro saia daqui, que é esse ponto aqui Ele vem até aqui, que é esse ponto aqui E depois ele volte para o zero, que seria esse ponto aqui de novo Agora aqui, esse ponto vai ser esse E esse ponto vai ser esse, então ele vai ficar indo para trás e para frente Quando eu não quero isso, eu tenho duas opções para mandar uma modulação só para frente Eu posso vir aqui no Matrix Achar qual que é a modulação, que agora tem 20 e poucas Mas essa aqui do Filter Cutoff Está vendo que tem uma setinha aqui, para trás e para frente? Eu vou clicar nela, vai ficar só para frente Agora sim, eu volto lá, ó, meu cutoff aqui Para trás e para frente Mas existe um jeito mais fácil, que eu gosto Simplesmente eu aperto Option e Shift no Mac No Windows deve ser Ctrl Shift e clica Aí, ó, ela vai estar só para frente Isso aqui é uma dica que melhora bastante o workflow na hora que você vai fazer as modulações Muito bem, dica número 2, então Eu tenho aqui o meu envelope e eu tenho aqui o meu LFO Vários LFOs, inclusive E aí eu posso pegar o meu LFO aqui E colocar, por exemplo, no volume, ou seja, na amplitude do meu oscilador aqui E aí, o grande lance é que eu posso pegar esse LFO aqui e transformar em um envelope Mas por que, Eduardo, que eu vou pegar um LFO E vou transformar em um envelope se eu já tenho um envelope aqui? É simples, em envelope eu tenho ataque de case, sustento e release Agora, com o LFO, eu posso fazer diferentes pontos aqui Eu posso desenhar um envelope mais diferentão Olha como é que, isso aqui eu não teria a possibilidade de fazer aqui No envelope normal Então, transformando o LFO, clicando aqui em envelope Eu vou deixar aqui também no Rate 1 para 4, que é o tamanho da minha nota E aí eu posso ter um controle maior sobre o meu envelope aqui Fazer coisas que eu não faria, não teria condições de fazer só com o envelope E aí, esse mesmo envelope eu posso colocar no filtro também Aqui seria difícil fazer algo mais elaborado assim Aqui é muito mais simples o envelope Muito bem, vamos para a dica 3 então Muitas vezes eu quero fazer um som estéreo Outras vezes eu quero fazer um som mono, como por exemplo um baixo E aí você vem aqui, ok No Unison, eu vou colocar uma voz se eu quero um som mono, correto? Correto Agora, se eu fizesse som realmente mono Eu vou vir aqui no meu RAND, que é a aleatorização da fase E vou deixar no zero, para não ter toda vez começar do mesmo ponto Toda vez essas vozes começarem do mesmo ponto No caso é uma voz só Mesmo assim, isso aqui está mono É o jeito mais mono possível Mas não está tão mono assim Então eu venho aqui no Global Width Está vendo aqui? Largura E eu vou puxar Ou mesmo quando eu quero fazer um som muito estéreo Eu quero, eu venho aqui Por exemplo, várias vozes Percebe a diferença? Se você tiver de fone Aqui ele realmente fica mono Mesmo que aqui esteja aberto Então às vezes eu quero fazer um som estéreo Mas eu não quero que fique muito aberto Aí eu venho aqui E fecho um pouco o meu mono aqui O estéreo A largura Para não ficar tão aberto Eu criei um LFO aqui Uma onda Maluca No meu LFO E eu gostei dela Coloquei ele no meu filtro Sei lá, por exemplo Em qualquer lugar Está legal Mas eu queria um outro LFO parecido com esse aqui Nossa, mas eu não vou conseguir criar isso aqui de novo Como é que eu faço? Se eu arrastar para cá Percebe que ele tem um sinalzinho de proibido? O que eu vou fazer? Eu vou segurar o Alt E aí sim Olha só o LFO 2 Copiou E aí eu quero copiar ele para o 3 Eu posso copiar para o 3 E mais do que isso Eu posso pegar esse LFO Gostei desse formato de onda aqui Eu posso copiar isso aqui para o meu oscilador Olha só Segurando o Alt também Agora eu desenhei a minha própria onda aqui Quero uma onda Sol Rapidinho Já pego aqui Uma onda Sol Pronto Anotou a dica aí então Dica número 5 agora Eu posso dar dois cliques Onde eu quiser aqui Para ir moldando a minha onda No LFO Mas percebe que ele fica tudo Fora da grade Ele tem uma grade aqui E ele fica tudo fora Se eu quiser que Esta Esses pontos Fiquem certinho na grade Eu vou segurar Adivinha o que? O Alt Ele vai Colocar em pontos fixos Tanto nas transversas Nas horizontais Como nas Verticais E aí os meus pontos Vão ficar Em lugares Fixos Agora fica tudo certinho Tudo matemático Uma outra coisa Segurando o Alt também Quando eu tenho curvas Por exemplo Entre um ponto e outro Eu tenho uma curva aqui Que eu posso fazer Quando eu seguro o Alt Eu posso mudar todas as curvas Ao mesmo tempo Olha só que beleza Então o Alt É um É um cara muito útil No Serum E além disso Eu posso mudar aqui A configuração da minha grade Agora está por 4 Posso colocar até 12 Aqui 16 Muito bem Vamos para a dica Número 6 Então Como transformar O LFO Em um Stepper A gente tem no Massive Se você usa o Massive A gente tem uma modulação Lá que é o Stepper Aqui no Serum A gente também pode fazer Um Stepper No próprio LFO E para isso A gente vai apertar A tecla Shift Aperta a tecla Shift E você vai ver O que é um Stepper Na prática Aperta o Shift Aqui Clica no LFO E arrasta E você vai ter um Stepper Isso aqui é muito útil Para fazer Por exemplo Arpejos E aí eu vou clicar No Alt Também Para ele ficar Na grade Certinho aqui Eu vou segurar o Alt Junto com o Shift E aí por exemplo Eu posso fazer Sei lá Eu vou diminuir A minha grade Aqui para 4 Eu posso colocar Isso aqui Semitons Aqui Fazer um Arpejo Muito bom Dica número 7 Então É como salvar O seu Effect Chain Aqui A sua cadeia De efeitos Suponhamos Que você Fez Um monte de Colocou um monte De efeitos Aqui E eu vou te falar Que a ordem Dos efeitos Aqui Faz muita diferença Então Você pode alterar A ordem Aqui dos efeitos E a ordem Faz diferença Porque isso aqui É uma cadeia É um após o outro Vamos supor Que você curtiu Um Uma configuração Que você fez Aqui Sei lá Para um baixo Para um lead Alguma coisa Pô Já ficou legal Essa cadeia De efeitos Ah Gostei Dessa cadeia De efeitos Aqui O que eu posso Fazer com ela Salvar Eu vou vir Aqui em menu Lá no final Save Effect Chain E ele vai salvar Onde? Dentro do meu Banquinho de presets De efeitos Chain Então eu vou colocar Aqui Psyche Efeitos Efeitos Maravilha E aí Ok Eu vou criar Um outro Sei lá Vou pegar Um outro Timbre Aqui Que isso aqui Já é meu Ah Mas eu quero Colocar aquela Minha cadeia De efeitos Lá Eu vou dar Um load Effect Chain Olha só Cadê Psyche Já está aqui Já vou colocar Aqui Então Agora ele pegou Aqueles meus Efeitos Lá Dica número Oito Então Como transformar O Serum Em um Sampler O Serum Tem esse Noise Oscillator Aqui Que ele pode Ser utilizado Como um Sampler Também Salvei na área De trabalho Aqui Eu vou pegar Esse sample E vou jogar Aqui Vou arrastar Ele pra cá Ah Que beleza Já está Funcionando Agora Vou desabilitar Esse oscilador E olha só Onde ele está Ele está aqui Eu posso Colocar One shot Ou sem One shot Posso alterar o pitch Posso colocar o key track Key track Ele vai respeitar A nota Que eu toco aqui No meu piano Então posso mudar O tom Do meu sample A nona dica Que eu quero te dar É sobre os macros O macro O que é É basicamente Uma ferramenta De modulação Que eu tenho aqui E eu posso Colocar esses macros Para modularem Diversos parâmetros E eu coloco ele aqui Também Parâmetros Basicamente Infinitos Vou colocar o meu Meu macro Aqui Meu macro Em vários lugares E aí É muito legal Porque Quando eu tenho Esses macros Eu posso Modular Todos esses parâmetros De uma única vez Então Esse macro Aqui Ele está Modulando Oito caras Por enquanto Está desligado Massa né Esse outro aqui Está modulando Outros Oito Pode ser Quanto se eu quiser Então É muito legal Você fazer Automações Nos macros Para trazer Vida e movimento Para os seus timbres Para eles não ficarem Aquelas coisas Só jogadas Para eles ficarem Com muito movimento Muita personalidade E a dica número 10 Aqui Que eu quero te dar Então É como aumentar Os transientes Principalmente para baixo Os elementos percussivos Como você deixar O seu timbre Com um transiente Mais definido Para que ele possa Ficar mais definido Eu tenho um baixo Aqui O que eu vou fazer Com esse baixo Eu vou pegar Um envelope Aqui E vou colocar No meu cutoff Você percebe Que ele já ficou Com os transientes Mais definidos Ele já está Mais definido Eu controlo ele aqui O tamanho Mas além disso Eu posso vir aqui Nos meus Effects Colocar Um equalizador E eu vou colocar Um high shelf Percebe Esse aumento Nos highs E eu posso colocar Esse mesmo envelope No high shelf Isso aqui é uma dica Bem Malandrinha mesmo Se você tiver Se você tiver de fone Você vai ouvir Ou com bons monitores É um detalhe É um detalhe Mas isso faz O seu baixo Ficar com um ataque Muito mais definido Muito bem Espero que você tenha curtido Essas 10 dicas Sobre o Serum Aqui Agora eu quero te fazer Um convite Na próxima segunda-feira Dia 23 de julho Vai começar O desafio 30 dias De sound design Com o Serum Esse é um grupo De produtores Que eu vou mentorar Através de um grupo De Telegram E todos os dias Eu posto um desafio E um conteúdo Relacionado Ao Serum Então você vai receber Login e senha Para acessar Uma área de membros E também vai participar De um grupo Junto com outros produtores No Telegram Durante 30 dias A gente vai se falar Todos os dias Nesse grupo Você vai poder postar Suas dúvidas Postar suas tracks Para pedir feedback Postar os seus timbres E a nossa grande meta Com este treinamento É fazer com que você desenvolva O seu próprio arsenal De técnicas com o Serum E além disso Que você desenvolva O seu próprio banco De presets Porque quando você olha Aqui por exemplo Este é o Sakyamuni Presets Olha eu tenho Vários presets Aqui já Então eu quero criar Um baixo de Psytrance Aqui Criei essas três Notinhas Mid Aqui Esse baixo Já está pronto Eu vou dar Uma tuicada Nele Uma Uma mexida Mas ele já estava pronto Um outro diferente Mas já está legal Eu dou uma mexida Aqui E eu ganho muito tempo Com isso Eu tenho vários presets Aqui E qual que é a diferença De utilizar um banco De presets Desse E um banco De presets Comprado Todos esses presets Aqui foram feitos Para as minhas músicas Eles tem a minha Cara Qualquer preset Que eu colocar aqui Vai ficar bom Na minha música E como eu uso Várias vezes O mesmo preset Em várias músicas As minhas músicas Começam a ficar Com uma característica Única Uma identidade única Que é o que a gente Chama de assinatura sonora Então é muito bom Você ter o seu banco De presets Eu recomendo muito Que você faça isso E se você quiser se desafiar A masterizar o Serum Dentro de 30 dias Eu sugiro muito Que você participe Desse desafio Eu vou deixar um link Abaixo desse vídeo Aqui E você vai poder fazer A sua inscrição Através dele As vagas são limitadas Tá No momento que eu estou Gravando esse vídeo Aqui Restam apenas 39 vagas Então Se você realmente Tem interesse Em dar um próximo passo Com o Serum Eu sugiro que você Garanta sua vaga logo Porque elas vão acabar Rapidamente Beleza Então é isso aí Tamo junto E a gente se vê Na próxima aula